A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, Tia Verinha E as pernas ficavam para a lateral do cavalo? Sim, ficavam para a lateral E ali nós segurávamos E cavalgávamos normalmente Nossa Mas isso, isso eu não conhecia Pois é Nós vamos trazer aqui num outro programa Algumas encilhas antigas Que eram muito usadas Que hoje quase não vemos Mas tem algumas exposições lindas E eu quero mostrar para vocês E eu espero que vocês fiquem curiosos Para saber como é que é Eu também quero, Tia Verinha E sabe que tem pessoas Que ainda usam no interior Essas encilhas? É mesmo, Tia Verinha? É sim Mas tu estávamos me perguntando O que os peões fazem hoje Com seus cavalos E eu vou te contar Eu falei outro dia A respeito do cavalo crioulo Do nosso símbolo da tradição E o cavalo crioulo Como outros cavalos Que servem de meio de transporte Nós usávamos Os homens usavam Para levar os gados De um espaço para o outro De um lugar para o outro Ficavam dias e dias e dias viajando E quando eles viajavam Eles precisavam se alimentar Durante esse percurso E o que eles faziam para se alimentar? Como é que era a alimentação deles? Tu sabes? Tia Verinha Não tinha assim Nada pronto Não, não tinha nada pronto Eles tinham que levar Mas eles levavam em carretas Carretas? Eu sei que ele era carreta Meu avô tem uma carreta Tia Verinha Lá no jardim Para a casa dele Ah, então conta para nós Como é que é a carreta Carreta é assim Ela é bem grandona Feita toda de madeira E ela tem rodas enormes Tia Verinha Bem grandona São quatro rodas E ali em cima Eles levavam muitas coisas Como algumas encilhas Levavam alguns cobertores Também levavam chaleira Panela Colheres Muito bem Os carreteiros nós chamamos Os que carregam as carretas E tu sabes o que eles carregam nas carretas? Tia Verinha Meu avô conta Que uma vez Eles foram para uma cavalgada E ele levou a carreta E os carvalarianos foram na frente Muito bem Meu avô entrou no meio do campo Depois que eles andaram Horas e horas E horas E horas Naquele sol estaldrante Eles paravam então Para descansar Os cavalos Para dar água Para os cavalos E aí Meu avô desceu da carreta E fez um fogo de chão E lá no fogo de chão Ele preparou a alimentação Para todos os cavalarianos Mas isso mesmo Teu avô então tem muita experiência Para contar, não é mesmo? Tem sim, Tia Verinha E aí Ele conta o seguinte Que lá naquela época Que não tinha geladeira Não tinha supermercado Assim pertinho Que as pessoas não podiam Ter acesso Tão fácil A alimentação Eles levavam A carne de sol O charque O charque Muito bem Tia Verinha Me fala mais sobre o charque Só um minutinho Joaninha Depois do intervalo Nós voltamos contando mais histórias E eu falo do charque Tá certo? Até mais Tchau